Bom dia, sociedade. Hoje é quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns pra mim. Estou prontíssima no look do dia pra escolher as alianças. O Marcos tá vindo me buscar e a gente vai fazer duas visitas em duas lojas diferentes. Nós não fechamos parceria com ninguém. Pra tudo que a gente for fazer no casamento, a gente quer que seja uma coisa natural. Se vir a calhar algum tipo de parceria depois... Eu tava olhando pra tele aqui. Tudo bem, mas a gente quer tudo fazer de coração aberto. Então a gente sempre vai ver mais de um fornecedor e nas alianças não seria diferente. Meu look do dia pra quem não está no Instagram, mas deveria, que é roubalete secado. Tá assim, ó. Calça xadrez. Estou com esse salto. Blusa do boy, um cintinho. E eu vou colocar... Cadê minha bolsa? Gente, minha casa tá uma bagunça. Essa borsequinha aqui e um óculos de sol... Pera. E um óculos de sol branco, que está em algum lugar também. Que eu tava fazendo vídeo pros stories pra postar o look do dia. O Marcos acabou de chegar e me buscou. Dá um oizinho, amor. E agora a gente vai pra primeira loja. Olhar as alianças. Eu, inclusive, mandei uma mensagem pra dona pedindo pra filmar lá dentro. Ela falou, claro, você pode tudo. A primeira loja que a gente tá indo se chama Baltes Alianças. Eu tenho um carinho enorme pelos donos. A Carla, principalmente. Que a gente já trabalhou juntas. E eu quis muito incluir eles na nossa rota pra ver as alianças, né? E assim, quando o Marcos me pediu em casamento, ele me deu um solitário tradicional. Que ele não tá comigo porque eu tive que diminuir um pouquinho o tamanho e demorou uma vida pra ficar pronto. Mas eu acredito que se são 15 dias, como a moça me falou, amanhã, mas tardar depois de amanhã vai tá pronto. Porque hoje dá 14 dias, né amor? Que a gente acha também, né? Porque uma correria doida na nossa cabeça tá assim, louca. Mas sobre alianças em modo geral, eu sei que vocês querem saber no final das contas. Tipo assim, ah, e quais são as tendências de aliança pra 2023? Existem algumas tendências de fato. Inclusive um arroba que eu tô gostando de seguir é o arroba Vogue Noiva. Que tem essas tendências. E fala de minimalismo. Bem dentro do que a gente tem de trend mesmo, de moda. Mas tem uma coisa que eu acho, não sei se o Marcos vai concordar comigo. Vou até virar pra ele. É o seguinte, cara, independente de trend, o casal precisa fazer as alianças do jeitinho deles, né amor? Né? É, é verdade. Por que que você acha isso, amor? Vai, porque eu vou usar o negócio pro resto da vida. A tendência vai mudar, pô. Nossa, é verdade. Eu vou ficar pensando em tendência, tô ferrado. Eu tenho que trocar pra fazer uma aliança por ano. Verdade, faz todo sentido. Jesus, Glória. E como que você pensa assim que vai ser sua aliança? A minha é tradicional. O que que é tradicional pra você? Redonda. Eu gosto dela redonda. Tem que ser muito desconfortável pra eu desistir da redonda. E toda ouro, amarelo. É porque o Marcos, ele quer aquela que ela é toda abalada, amor, tu fala? É, ela é redonda, né? Porque ela é inteira redonda. Tipo um bambolê, eu acho que é modelo bambolê que fala o nome. Só que aí, quando eu postei no Instagram, todo mundo falou assim, é extremamente desconfortável. Então é por isso que a gente tá fazendo questão de provar. Porque se for desconfortável mesmo, aí a gente vai ter que pensar num outro modelo, né amor? Porque assim como a aliança tem que ser a carinha do casal, também tem que ser confortável. Porque você vai usar todos os dias, né? Pra sempre. Assim esperamos. É o que a gente espera quando a gente casa. Então vamos ver. Eu confesso que eu não sei ao certo o que é que eu quero. Eu vi uma trend, né? Trend, sei lá se chama assim, porque eu vejo tão pouco esses negócios. O que tem lá no Instagram? Nos videozinhos. Wheels, né? No Instagram? Wheels. Wheels, isso. Tô bonita. Aí a menina fala assim, como é que é? Se o meu marido, ele se apaixonar por outra, Eu não quero nem saber. Vai ter que desapaixonar. É pra sempre, velho. Tem essa não. Não, se meu noivo se apaixonar por outra, Eu não quero nem saber. Vai ter que arrumar essa luta. É pra sempre, mas eu não sou trouxa não. Se eu não me apaixonar por outra, eu tenho que desapaixonar? Vai desapaixonar. Deixa aqui nos comentários. Se o seu boy se apaixonar por outra, Ele vai desapaixonar. Mas ele tem que fazer isso. Depois que escolheu casar comigo, Ela é bela de casar, Eu fiz que pode se apaixonar e pode, ó, Trocar. Fica com vontade. Depois que casou, fez o juramento pra Deus, Vai desapaixonar. Oh, meu Deus do céu. E a mulher ainda fala lá bem assim, Vai ter, E ó, eu digo outra. Esse negócio de, ah, quero morrer primeiro. Quero não. Quero que ele vá primeiro. Porque eu vou dar mole não. Vou deixar ele sozinho. Se eu possesia. Aquele momento que você pensa, Existem pessoas loucas pra tudo. Inclusive pra consumir esse conteúdo. Vulgo, meu noivo que vos fala. Eu só achei engraçado. Eu sei, meu amor. É um meme, eu acho que é essa a palavra que você queria usar. Meme. Ai, não é da sua época. Essa mulher é mó figura, velho. Quem é essa mulher? Ah, eu não sei. Ela tava em algum podcast. Não sei quem é, não. Acho que não é ninguém famosa. Eu não conheço ela, não. Mas eu provavelmente não acharia graça, né? É, lógico que não. Gente, eu não acho graça em nada de comédia, assim. Nada de stand-up, nada de nada. Eu sou muito chata pra isso. E eu levo toda a pé da letra e eu fico, Ah, nada a ver. Como assim? Entendeu? Eu sou muito chata pra isso. Mas enfim, vamos à saga das alianças. Nos encontramos lá no primeiro lugar que a gente vai. Deve estar chegando, inclusive. Ai, eu pedi um endereço aqui. Pera aí, deixa eu ver. Pera. Avenida Nossa Senhora da Penha. Bem pertinho da nossa casa, então já já a gente chega. Chegamos. Tá ansioso, amor? Sim. Um mundo de alianças. Deixa eu ver, irmão. A quadrada, essa aqui. É. Quadrada. Ah, vai tomar o pedaço pra não botar. Deve sair. Essa aqui é minimalista, ó. Do jeito que você gosta. Mas ó. Legal essa aqui. Você gostou, né? E se você falou que não ia gostar de quadrada? Não, mas ela não é... Mas ela é mais... Obrigado. Gente, sinceramente, o Marcos amou esse modelo bambolê, mas eu não tenho certeza se eu gostei. Essa daqui também é o que você tinha gostado. Ah, é essa diferentona. E essa aqui, ó. Por exemplo, ela tá no rosê. Ah... Então acaba que distoa muito do amarelo. Eu achei essa linda. Mas aí você acha ruim se eu gostar dessa e o Marcos usar a bambolê? É muito diferente? Deixa eu ver essa aqui. Cara, eu achei muito diferente essa. Deixa eu filmar. É, talvez no ouro amarelo... Olha que linda. Eu gosto. Mas é ousado. A gente vai viajar? Uhum. Deixa eu só filmar isso daqui que eu amei muito. Vai ser 19, né? Tá bom. Deixa eu ver, amor. Tá. Qual a coisa? Você diminuiu, né? Não, eu diminuiu. Vai precisar, não. Tá vendo? É. Então, essa daqui vocês gostaram, né? Que era em lançamento dela. Isso. Essa aqui no ouro amarelo. No ouro amarelo. Essa aqui eu fiquei balançada. Uhum. Pra ser bem sincera. Uhum. Tá. Você desistiu da bambolê, amor? Desisti. Que coisa, a gente tava tão certo, né? Mas nessas duas eu gostei mais dessa. Uhum. Você usaria uma aliança assim? Pessoal da hora. Pessoal da casta. Eu não acho bonito, cara. Eu também não couro. Eu já achei bonito assim, ó. Como? Ah, eu também já achei. Eu acho que teve o time dela. Ainda é, né? Mas. Assim, essas aqui é muito pra quem não pretende usar aparador. Então tem mesmo que tá a aparência de que é um... Porque ela já é cravejada em diamante. Mas geralmente as cravejadas... Meia cravejada. Meia cravejada. E geralmente é mais caro também, né? Porque já tem a pedra do que a lisa. Não, com certeza. Porque essa daqui, essas são com diamantes, né? Na câmera ela fica linda também. Vai parar na frente. Acabamos de sair da Baltz. Amamos, né amor? Uhum. A gente pediu o orçamento de três, mais ou menos três modelos que a gente gostou mais. Como é que funcionam as médias de preço? Quanto mais pesada, mais cara, né amor? É por grama. Quanto mais pesada, mais cara. Quanto maior o seu dedo. Mais caro, óbvio. E se tiver diamante, bem mais caro, né amor? Mas assim, incrível. Eu não faço questão de que tenha diamante. Eu colocaria um aparador, se fosse o caso. A minha aliança já tem diamante. Meu solitário. Teve uma época que era muito moda usar aquela aliança. que ela era meio quadrada, já com uns diamantes em volta, parecendo um aparador. E eu não gosto tanto mais. Mas assim, média de valores. A que a gente gostou muito, que é aquela Tiffany. Vou colocar ela aparecendo aqui pra vocês verem. Média de seis a seis mil e quinhentos, né amor? É a mais cara. Eu acho que a Bambolê era tipo mil a menos. Ou até quinhentos a menos. E a que eu achei que seria mais cara que aquela diferentona, que parece... Não sei o que que parece. Mas que a gente amou também, eu vou colocar aqui. Ela tava mil a menos também, né amorzinho? A gente gostou. Aí tem o valor a prazo e o valor a vista, que é mil a menos também de diferença. Então compensa a vista. Vamos ver, vamos continuar a saga. E a gente vai resolver quando, amor? Hoje. Hoje. Tem que ser hoje, senão não horda tempo de produzir até o dia 30 de março. Que é quando a gente viaja e a gente quer fazer um pré-wedding lá. Assim, um ensaio de noivado. Não um pré-wedding. O nosso casamento tá longe. Um ensaio de noivado. Aí tem que ter as alianças, né? Agora o nosso destino é rumo à Vila Velha. A gente vai numa loja chamada Viva Douro. Que assim, vocês... Foi a loja que vocês mais indicaram pra gente. Muito mesmo. Quando eu mandei mensagem pro dono, que é o Rafa, ele falou assim... Graças a Deus, eu não aguento mais receber os seus stories. Porque vocês enviavam os meus stories pra ele e enviavam os stories dele pra gente, né? Pra mim. Então agora a gente vai lá. Né, meu amor? Qual o conselho pra mulher que tá querendo ser pedida em casamento? Fique com a unha sempre bem feita. Que filho de uma égua. Por que você não pediu em casamento quando eu tava com a unha como hoje? Bem melhor, amor. Olha aí. Você queria surpresa, não queria? Comece a saga. Qual, amor, que você gostou? Você gosta da balada? Prova essa aqui que tá melhor. Essa aqui é quase redonda, entendeu? É a bambolê, não? Não. Ela é chata por dentro. A bambolê era toda redonda. Nossa senhora, eu sou o número mesmo. Tá vendo ela como é que ela ia por dentro? Ela é anatômica por dentro. Sim. A cor, ela só é redonda por fora. Sim. Ó. Entendi. Vai ser delicadinha. Ó, se bem que essa aqui são dois modelos diferentes, ó. São, mas essa aqui é a que você falou da diferença. Ela é um pouquinho mais alta que essa. A gente gostou mais dessa por isso. Já tira essa, senão a gente vai ficar confuso. A gente tá numa confusão. A mais baixa, essa aqui. Essa foi a que a gente colocou, cara. Ah, não. Você usou essa aqui? Ah, tá. Essa aqui que a gente gostou e eu que tô trocando as bolas aqui. Essa aqui. Isso, que foi a da Gabi. A da Gabi é o... A balatinha. A balatinha, né? Essa aqui é o sucesso. Deixa eu ver a minha sua. Prefiro a redonda. Você também? Gente do céu, que dúvida. Mil e uma opções. Essa aqui é a mais famosa do momento. Tem que achar pra mim. Esse daqui, ó. Esse tradicional. Socorro. Essa aqui foi a queridinha. Por conta de uma coisa que ela tem do momento. Isso aí. A minha, quando eu comprei a minha, essa daqui tava um surto. Todo mundo é... Meu Deus, como as coisas mudam. Voltar essa fininha, né? Antigamente ninguém achava que ia voltar as fininhas. E eu acho que a minha mãe usava assim, sabia? É, e voltou com tudo, tá? Fininha assim agora. Eu olho assim, por exemplo, eu tô olhando pela câmera. Que fica um foco perfeito. E eu penso, é a minha cara. Mas quando eu coloco, não acontece. Ó, eles falaram que o pai de vocês pode ser produzido com 14 gramas, tá? Pra sugo ficar bem redondinha e cheia na espessura. O olho é distribuído conforme a numeração do casal. Geralmente a masculina vai com mais ouro, por ser a numeração maior. Acabamos de sair da loja, meu Deus. E aí, amor? Eu definitivamente gosto das coisas tradicionais. Nossa, eu tô me sentindo um velho. Mas olha só, você achou que ia querer aquela... Que é toda redonda e chegou lá e você não quis mais. Ah não, sim, exatamente. É por isso que eu tô falando que eu acho que eu sou muito tradicional mesmo. Porque eu achei que eu ia gostar de X. Chegou lá, Y. Gostei do Y, do mais tradicional impossível. É, olha gente, muito interessante. Vocês que vão casar, provar, tá? Provem a aliança. Porque no dedo é muita diferença. E assim, aquele modelo, todo redondo, ele é o que tá na moda. Se você jogar no Pinterest, a aliança é o primeiro que aparece. Isso me incomoda um pouco. Porque coisas que ficam muito, muito, muito em alta, daí a pouco ninguém aguenta mais. Então eu acho que, tipo assim, no clássico a gente nunca erra. Então, minimalista demais ou de menos, não exagero, pode ser que enjoe, sabe? Enfim, estamos confusos. Muitas horas passaram, muitas não, vai, mas umas duas horas passaram. São 5h22 da tarde. Mas a decisão das alianças, a decisão das alianças ficaram da seguinte forma. Não temos noção de qual escolher. Sério, gente, tá tenso porque a gente ficou entre duas, né? Em dúvida entre duas. E as duas são, tipo assim, muito bonitas, porém de lugares diferentes. Sobre os lugares que a gente foi, a gente foi em duas lojas, não tem o que falar, cara. Fomos muito bem atendidas, amamos tudo. Sabe, muito carinho e cuidado, mas a gente tem que escolher uma, né? Enfim, eu saí de casa, a gente foi pra casa. Eu trabalhei um pouco de home office e aí eu saí, porque eu vim aqui na Jorge Bischoff, da Praia do Canto. Vi uma bolsinha pra um evento que eu tenho amanhã, que a gente tá fazendo. Eu e a farmestética de dia da mulher. E aí, eu falei, amor, o que a gente vai resolver? Eu não sei, espero chegar em casa. Enfim, à noite nós vamos resolver esse rolê, porque a gente prometeu que ia resolver hoje. Mas assim, eu tô inclinada pra um lado, confesso. Mas eu acho que o Marcos tá inclinado pro outro, assim. Então a gente vai ter que chegar no melhor dos dois. Vamos ver. Comenta aqui qual você escolheria no meu lugar. A que a gente tá em dúvida é a Tiffany, modelo Tiffany. E aquela outra, que ela é simples. Sem ser a fininha, minimalista, mas é a mais tradicional. Qual das duas vocês escolheriam? Ai meu Deus, é muito difícil. Porque assim, né? Você não pensa em trocar daqui a um, dois anos. Você pensa em ficar a vida inteira com uma aliança. Mas as duas são lindas. Então assim, eu acho que tá dentro do que a gente quer, dentro do que... O que a gente tinha pensado mesmo. Que é uma coisa mais simples, sem muitas coisas. Vamos ver. 5h54, o dia poderia ter 72 horas, né? Agora já tô aqui no showroom de Noitré. Vou olhar um look pro meu evento de amanhã. Atualmente o showroom fica em Jardim da Penha. Jardim da Penha é um bairro em Vitória que eu morei por anos. Quando eu morava em República. Saudades. Não tenho. Amor, que horas são? Que horas são? É. Nós estamos em um bar, comemorando o Dia da Mulher. É, sim. E conversando sobre as alianças. A gente vai decidir até meia-noite, amor? Não, né? Noite? Até meia-noite a gente decide. Vamos aumentar o nosso prazo pra até amanhã. Deixa eu tomar umas duas cervejas aqui, porque talvez depois das duas cervejas eu consiga resolver. Cara, tá muito difícil, porque o Marcos quer um e eu quero outro. Mas tudo bem, ele querer outro. Não precisa ser igual, né, amor? Só que a gente vai ter que fazer um novo orçamento, entende? Eu acho. Novos orçamentos, enfim. Mas até amanhã, meio-dia, pode ir aí. Vai estar decidido. Bom dia, sociedade. Hoje é quinta-feira. Acordamos muito cedo, por sinal. Tô exausta. E já temos uma decisão das alianças. Lembra que ontem a gente viu aquele modelo Tiffany, que eu amei. É o modelo Tiffany Co. E aí eu fiquei bem tentada desse modelo Tiffany. Deixa eu ver se... Ai, eu acabei de receber mensagem aqui da loja, ó. Ele disse bom dia, porque eu acabei de mandar o que a gente decidiu. Aí o Marcos falou, Ai, amor, então vamos fechar aquela mesma que você gostou e etc. Só que a gente tinha ficado muito balançada com uma outra que a gente tinha visto também. Em outra loja. Aí, eu falei, amor, por mim tudo bem. Eu achei ela bonita, temporal e etc. Enfim. Quando chegou a noite, Marcos, amor, eu mudei de ideia. Eu acho que eu não gostei daquelas... Daquelas bolinhas laterais pra mim. Eu acho que não vai ficar legal e tal. Mas eu acho que pode ser assim. A sua pode ser o modelo Tiffany. E a minha pode ser o modelo Tiffany. Sem as bolinhas do lado. Aí eu... Não, concordo. Porque já era bem o que ele queria mesmo. Uma coisa mais minimalista. Sem muitos detalhes. Aí eu falei, tá, então amanhã cedo. Então tá decidido amanhã cedo eu vou mandar mensagem. Então eu acabei de mandar mensagem. Falando exatamente isso. Falando, olha... Você consegue fazer um novo orçamento pra gente? Uma Tiffany, modelo Tiffany. E uma... Sem as bolinhas. Aí ela respondeu aqui. Ele disse, bom dia. Entendi certinho. Consigo sim. Consigo sim. Já te passo. Ou seja, gente... A não ser que fique assim. Um valor surreal. O que eu acho que não. Porque eu acredito que vai ficar até mais em conta do que se fossem as duas Tiffany's, né? Mas eu acho que assim... Decidimos as alianças. Ai, meu Deus. Vou esperar o orçamento e já apareço aqui pra falar com vocês. Bom, gente, agora são 3h40 da tarde. E assim, deu tudo certo. Tô aqui me arrumando que eu tenho um evento agora na Farmestética de Dia da Mulher. Ai, deu tudo certo. Fechamos as alianças. O modelo Tiffany e o modelo tradicional pro Marcos. Já vai pra produção hoje mesmo pra dar tempo. E eu achei que hoje eu ia pegar meu solitário, mas não ficou pronto. Enfim, arrasada. Eu não aguento mais ficar sem meu solitário. Mas daqui 10 dias, mais ou menos, vão fazer na velocidade da luz, tá? As alianças estão prontas. E aí sim, vocês vão ver como é que ficou o resultado final. Tô muito feliz de ter compartilhado mais uma etapa do nosso casamento, do nosso noivado com vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e um comentário pra aumentar o engajamento aqui, tá bom? Comenta aqui qual é o próximo vídeo que vocês querem que a gente faça nesse formato vlog. E bora pro Instagram, que lá tudo é em tempo real. Um beijo. Tchau! Tchau!